Quem te chamou pra batalha 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 Tem mulher que quer a gente se plantar, tem essa mulher que quer ser a beleza Tem mulher que quer, sempre o que toma e gosta, através da oração Quem se chamou pra batalha, é o danquinho na palha Quem se chamou pra guerra, é o danquinho na terra Quem se chamou pra batalha, é o danquinho na palha Quem se chamou pra guerra, é o danquinho na terra Mas quando alguém me paga, eu começo a orar Eu começo a orar, eu começo a orar Mas quando alguém me paga, eu começo a orar Eu começo a orar, eu começo a orar Quem se chamou pra batalha, é o danquinho na palha Quem se chamou pra batalha, é o danquinho na palha Glória a Deus campeão, eu vou batalha 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 Glória a Deus campeão, eu vou batalha